Agora, nós vamos começar a falar um pouco sobre o curso. Bom, você me conhece, já fez o meu curso. Eu, inclusive, ontem, eu mandei a grade do curso para você. Sim. Então, eu quero que você me faça as perguntas necessárias. O que você acha? Esse curso ajuda? Quando você fez o curso comigo, ajudou? Nossa, Mário. Eu acho que até é difícil a gente poder falar um do outro. Porque, assim, não só a questão do carinho que a gente tem como pessoa. Eu tenho uma admiração muito grande por ti como profissional. Porque não é qualquer pessoa que consegue passar o conhecimento. Às vezes, a pessoa tem, mas ela não consegue passar o conhecimento. Isso é uma das coisas, assim, que eu sempre digo que isso é uma dificuldade minha. Agora, tu é a excelência no passar o teu conhecimento, no esclarecer as questões, no prender a atenção das pessoas. E eu falo muito para todos aqui, né, em relação ao quanto é interessante aprender contigo. Porque é uma linguagem acessível, é uma maneira cativante, que nos segura, que nos prende a atenção. Porque não adianta tu ir para um curso onde as coisas são blá, 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 né? Ou uma pessoa fica lenta alguma teoria. Porque, assim, isso qualquer um faz. Agora, tu conseguir passar isso a nível de entendimento, que é o que a gente chama de propriedade. O indivíduo tem propriedade do que ele está falando, né? Isso é mais do que cativante. Porque tu começa realmente a te interessar. O que tu conhece aprimora. E o que tu não conhece abre as perspectivas, né? As possibilidades. Não ia falar isso aqui, mas eu acho, nem tinha combinado isso contigo também. Mas eu acho importante dizer, até para quem está ouvindo, que o doutor Mário Pacheco, a pessoa que eu amo muito, como um grande amigo, tem uma estrutura de um curso de pós-graduação, que está na nossa gaveta. A gente já visitou algumas universidades aqui no Sul, com a proposta de botar esse curso. Mas, assim, infelizmente, as pessoas não têm um olhar para a dependência. E aí eu volto àquela minha pergunta. Precisa ter algum tipo de formação básica para fazer o teu curso? Eu tentei botar o curso da seguinte forma. Porque o que a gente tem reparado nas redes sociais agora, sabe? Parece que a faculdade perdeu importância na vida das pessoas. Fica todo mundo fazendo cursos que tem pela internet. E tem muitos que são muito bons. E tem alguns que não são. Eu montei um curso de uma forma bem... Olha, tem quase um ano inteiro para montar essa grade. Porque, na verdade, serão módulos. Provavelmente vão ser quatro módulos. Qualquer pessoa que tiver interesse em dependência química, ansiedade, depressão, e nessas comorbidades psiquiátricas que a gente ouve direto aí. Ah, porque eu tenho TDAH? Porque eu sou muito ansioso? E tem gente que tem até muitos sintomas de esquizofrenia e nem sabe que tem. Começa a usar uma álcool ou fumar uma maconha, desencadeia. Piora tudo. Então a gente tem que fazer aquele estudo todo. Então, assim, a minha grade é uma grade voltada para qualquer pessoa que tem interesse. Quem trabalha em clínica, monitor, conselheiro terapêutico, quem trabalha em CREAS, quem trabalha em CAPES, quem trabalha com saúde mental, quem trabalha com o pessoal da saúde mental. Não a pessoa que tem a comorbidade, mas os pais também, a família também, porque também tem tópicos voltados para isso, né? Que é a tal da codependência.